E você, na hora de pintar sua casa, você se preocupa com tudo? Com tudo mesmo? Hum, o que é que está acontecendo aqui em casa? E esse cara aí, quem é? E o que é esse negócio que parece leite? Será que é leite? Eu adoro leite, faz tempo que não bebo. Bolota, paradinha aí. Calma, calma dona, eu não tive culpa. Se eu não prendi seu cachorro direito, estou apenas trabalhando. Meu amor, e se você bebe essa tinta, filha? Eu nem sei o que eu faria. E se cair tinta no seu pelo lindo? Você foi para o pet essa semana, Bolota. Meu Deus do céu! Desculpa, mãe. Pensei que fosse leite, sabe? Ninguém avisou. Muitas vezes, em serviços de pintura, tem gente que esquece de cuidar da segurança dos bichinhos de estimação. Nesse mês das mães, é bom conversarmos também com as mães dos peludos, que tem que deixar suas casas bonitas e também dar uma atenção especial aos seus bichinhos. Quando você tem bichinhos em casa e vai contratar sua pintura, o que você faz? Deixa preso até terminar tudo? Deixa solto e nem liga? Solta na rua para ele se divertir um pouco? Ou encontra uma maneira de garantir a segurança dele? Ei, isso que eu vou falar agora é muito importante. Apesar de todos os produtos à base d'água da futura serem sem cheiro, ainda assim são produtos químicos, assim como os cremes de cabelo ou até mesmo os produtos de limpeza. Por isso, se você tem um bichinho de estimação, seja ele cão ou gato, tome muito cuidado. Caso venha cair tinta no pelo ou ainda ele vem gerindo o produto, não se desespere. Ligue para o 0800-CEATOX, Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, que está descrito aqui no verso das embalagens. Ou leve o seu bichinho para o veterinário e a lata de tinta junto. Mas se você ama os bichos, assim como a gente aqui da futura, o melhor a se fazer é isso. Hashtag fica a dica da futura. Esse vídeo ficou bicho, né? Se você gostou, dá um like. E se são dicas do mundo da pintura que você está procurando, se inscreve no nosso canal. Porque pintura rima com futura. E se você gostou, dá um like.